Uau! É Páscoa! Uma cesta de ovos de Páscoa! O que devemos fazer com eles? Ponha-os na cesta, Mango! Sim, Mango! Nós podemos colori-los! Estou pintando o meu de amarelo! Amarelo! Ben está pintando o dele de vermelho! Vermelho! Você pode pintar o seu de roxo, Mango! Mango! Este não é o roxo! Este é o verde! Roxo! Vamos fazer alguns enfeites neles! Estou pintando estrelas! Como rosa! Rosa! Legais esses círculos, Ben! Eu amo laranja! Laranja! Essas listras ficam fantásticas com o azul! Azul! Terminamos! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Eu vejo uma ilha! Siga em frente, Capitão Mango! Precisamos sair dessa tempestade antes que ela piore! Não se preocupe! Nós vamos esperar a tempestade acabar naquela praia! Oh! Oh! Ah! Ok! Todo mundo se abaixe até que a chuva pare! Ei! A tempestade acabou! E temos uma praia inteirinha só pra gente! Vão lá brincar, pessoal! Eu vou descobrir onde estamos! Venha, Mango! Vamos fazer uma casa de areia! Ah! Eu não sei o que é isso, Mango! Mas parece ser grande! Não se preocupem, meninos! Eu sei onde estamos! E não é algo grande! São só um monte de... Coelhos! Nós desembarcamos na Ilha dos Coelhos, no sul do Japão! Eu já li sobre isso! Cerca de 45 anos atrás, algumas crianças trouxeram oito coelhos para esta ilha! Agora eles são milhares! Tem também uma cidade do outro lado da ilha! Isso parece importante! Isso é importante! Uau! Você fala! Por que está surpresa? Seu cachorro fala! É verdade! Ele é um cachorro! Esse é um desenho de criança! Você era um dos oito primeiros coelhos que as crianças trouxeram para cá? Eu era! A menininha que fez esse desenho era esperta! Como você! Ah, sim! Eu esqueci! O cachorro! Meu nome é Ben! E esses são a Ana e o Mando! Oh! Prazer em conhecer vocês! O Ben poderia perseguir nosso rei? Vocês querem que o Ben persiga seu rei? Tá tudo bem, Ana! Isso é uma brincadeira! Cachorros perseguirem coelhos é como humanos brincando de pega-pega! Nosso rei, Jiro, é o mais rápido entre os coelhos da Ilha dos Coelhos! Mas ele nunca foi perseguido por um cachorro! Ele vem sonhando com isso desde que eu contei sobre cachorros e mostrei aquele desenho! Eu posso, Ana? A perseguição começará aqui! Vocês irão correr pelo caminho na floresta! Se Jiro retornar primeiro, Jiro ganha! Entretanto, se Ben pegar o Jiro antes que ele cruze a linha, o Ben ganha! Pode me levar com você? Já não sou tão rápido quanto já fui! Claro! Quanto mais, melhor! Que a perseguição comece! Você faria as honras de começar a corrida? Claro! Em suas marcas, preparar... Vai! Uou! Esse é o coelho mais rápido que eu já vi! Uou! Vamos lá! Eles estão bem na frente! Eu tô indo te pegar, Jiro! Onde eles estão? Mago! Você viu onde eles foram? Tô te vendo! Onde ele foi? Onde ele foi? Onde ele foi? Te peguei agora! Ha! Hã? Uou! Ah! Carambolas! Essa é a maior perseguição que o Ben já teve! É realmente uma perseguição apropriada para nosso reino! O que é que é que é? O que é que é que é? O que é que é que é? Uh! Uou! Ben! Mano! Por que vocês estão tão... ondulados? Ben! Você pegou o Giro! Mas... mas... Ninguém nunca havia pego o Giro! Contemplem! Ben venceu a perseguição! O que o Giro está fazendo? Giro decidiu que o Veloz Ben deve ser o rei dos coelhos! Mas eu sou um cão! Não! Eu não peguei o Giro! Eu tropecei em um gário e caí sobre você! Isso foi um acidente! Verdade? O Ben sempre fala a verdade! Então, o Giro ainda é o rei dos coelhos! O Giro quer que você fique com a coroa! Temos várias delas aqui! Caramba! Obrigado! E ele gostaria de lhe conceder um desejo! O que você quiser! Quero terminar a perseguição! Eu vou te pegar, Giro! Vai, Giro! Tchau! 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 Hoje vamos fazer algo bem legal. Chef Mango vai preparar um ravioli. Primeiro, espalhe a farinha na forma de um circo. Então, quebre dois ovos no centro. Adicione uma pitada de sal e por fim, misture tudo. Molde a massa na forma de uma bola e deixe descansar. Depois, abra a massa com o rolo. Coloque o recheio em porções regulares. Corte a massa e cubra o ravioli. E ponha pra cozinhar. Adicione temperos e voilá! Oh, isso está uma delícia! O macaco é um pastaiolo! Um pastaiolo genial! Uh, um livro de receitas! Quero ver o que o Mango vai preparar agora! Ele está quebrando alguns ovos. Adicionando açúcar e farinha. Acrescentando o leite. E colocando seu ingrediente secreto. Bananas! Misturando tudo no estilo Mango. Eu acho que já sei o que ele está preparando. Um bolo de banana! Mano e Ben colheram algumas maçãs pra fazer uma torta de maçã. Ele está fazendo suco de maçã. Está adicionando farinha e açúcar. Abrindo a massa com o rolo. E acrescentando a mistura. Parece delicioso! Hum, gostoso! Êêê! Muito bem, Chef Mango!